Seja bem-vindo a mais um episódio do Fora de Horas. Hoje tenho comigo o Ricardo Costa, CEO do grupo Bernardo da Costa. Vamos conhecê-lo enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. Vamos conversar um bocadinho? Vamos lá. Ricardo, vamos recuar alguns anos para cá. Quem era o Ricardo Costa em pequeno? Que sonhos é que tinha? Que infância é que teve? Fala-me um bocadinho desses inícios. Olha, quem é que eu era em pequeno? Sempre fui uma criança feliz. Minha infância foi marcada, por um lado, pelo divórcio dos meus pais, que teve uma influência em mim e depois no que foi a minha adolescência. Portanto, eu tinha 12 anos quando os meus pais se separaram. Era uma pessoa que gostava de amizades. Amizades. Ainda hoje privilegia muitos amigos e, portanto, isso também já vem desde pequeno. O campismo marcou-me muito. Eu fiz muitos anos de campismo no Cabo dele, em Viana de Castelo. E ainda hoje lembro esses momentos como momentos também muito felizes. O que é que eu sonhava? Sonhava a ser médico, algo que não consegui. E hoje digo que se calhar era um médico muito infeliz, até porque eu tenho uma particularidade que desmaio quando vejo sangue. Portanto, não ia dar para a medicina. Mas os meus testes psicotécnicos, até o 12º ano, todos davam medicina como área preferencial. E por isso é que eu, até o 12º ano, andei sempre em ciências, na área de ciências, com esta questão, com este desejo de ser médico. Como é que surgiu a mudança, o desistir dessa área? Olha, eu não entrei em medicina porque a média não chegava. A minha média, penso que andava ali nos 14,5, 15 valores. Portanto, concorri para bioquímica. E depois, numa visita que fiz à Universidade de Lusíada de Famalicão, apresentaram-me o curso de Engenharia e História Industrial. Hoje é um curso muito falado e com médias até muito elevadas para acesso ao mesmo curso. Mas na altura era pioneiro. Só havia na Lusíada de Famalicão e na Universidade de Aveiro. E houve uma expressão do antigo reitor da Universidade de Lusíada que me cativou. Que me disse que Engenharia e História Industrial era o curso da Clínica Geral de Engenharia. Isso fez um paralelismo com a medicina. Com a clínica. E a verdade é que foi. A verdade é que o curso de Engenharia e História Industrial e também por isso é que hoje é tão valorizado. Dá-nos uma abrangência muito grande em diversas áreas da engenharia e que depois ainda tem a componente da gestão, a parte dos recursos humanos. E foi o melhor caminho que eu pude ter. Foi uma escolha bem feita. Foi uma escolha muito bem feita. A juntar a isso, ainda fui presidente da Associação Académica. Dos cinco anos do curso, durante três anos eu fui presidente da Associação Académica da Lusíada. E, portanto, consegui juntar a parte teórica do curso com a prática exercendo a presidência da Associação Académica. Na organização de queima das fitas, semanas de reação ao calor, workshops, na gestão de um bar académico. E, portanto, eu consegui imediatamente pôr em prática aquilo que ia aprendendo ao longo do curso. E esse também foi o meu segundo curso e que eu digo muitas vezes que me deu a experiência para que eu chegasse ao mercado de trabalho já com alguma bagagem. associado também a algo muito importante que eu gosto sempre de falar, que é no quinto ano de engenharia industrial, nós passávamos três dias dos cinco da semana em contexto laboral. Foi a minha primeira experiência de trabalho. Foi na Iaco Chuso, uma fábrica de calçado em Joano, que também me deu este chão de fábrica, lidar com os problemas do dia-a-dia de uma empresa. E, portanto, fez com que quando eu cheguei ao grupo Bernardo da Costa já tivesse alguma experiência acumulada que me ajudou imenso nos meus primeiros dias no grupo. Falando agora desse grupo, o seu avô fundou esse grupo há 66 anos. A empresa tem passado gerações em gerações, passou pelo seu avô, pelo seu pai, pelo seu tio e agora o Ricardo assume todos os papéis lá dentro. Essas pessoas, na sua vida, que papel tiveram a nível profissional? O que é que trouxe deles até hoje? O meu avô trouxe os ensinamentos que deixou, porque eu não tive a oportunidade, enquanto profissional, de trabalhar com o meu avô, dado que ele já tinha falecido. Ele faleceu, tinha 14 anos, mais ou menos, 13, 14 anos. E, portanto, os ensinamentos ficaram. E ele teve esse grande condão de passar à geração seguinte, à geração do meu pai e do meu tio, todos os valores que ainda hoje fazem parte da nossa família, da nossa empresa. A cooperação, a solidariedade, o respeito, a tolerância, a segurança, que são valores que nós todos os dias praticamos. E isso vem desde há 66 anos atrás, quando o meu avô fundou, então, a Bernardo da Costa. Com o meu pai aprendi quase tudo aquilo que sou hoje. É a minha grande referência profissional, mas também pessoal, porque durante mais de 30 anos, em conjunto com o meu tio, esteve à frente dos destinos da empresa, passando por momentos muito difíceis, mas sempre com uma resiliência enorme, em tempos muito diferentes do que é o que nós vivemos atualmente, conseguiu conduzir os destinos da empresa. E, acima de tudo, proporcionou-me uma entrada no mercado de trabalho, que hoje também eu só posso agradecer, porque deixou-me errar, deixou-me inovar, deixou-me correr riscos, orientou-me e soube fazer a sucessão, que foi fundamental para o papel que eu vim a desempenhar depois na organização. E, por isso, sou, é, sem dúvida, a minha grande referência a nível profissional. O seu avô, na altura em que estava a trabalhar, em que estava à frente do grupo, levava os trabalhadores de camioneta até às praias mais próximas. Acha que herdou dele esse lado mais humano de preocupação com os outros, para ver os seus trabalhadores felizes? Acha que sim? Não tenho dúvidas. Como eu digo muitas vezes, nós não podemos acordar num dia e dizermos hoje vamos ter uma empresa feliz, hoje vamos ter um departamento da felicidade, hoje vamos nos preocupar com o bem-estar das pessoas. Isto tem que fazer parte de uma cultura organizacional, porque só assim é que é sedimentado, é que é solidificado e consolidado. Porque senão desmorona-se como um baralho de cartas, porque a pressão do dia-a-dia, o stress do dia-a-dia, se de facto não existir uma cultura organizacional muito forte, não permite que se desenvolvam este tipo de atividades. E nós temos a sorte, eu tenho a sorte, de liderar hoje um grupo que tem esta cultura organizacional há 66 anos. Portanto, isso que refere, é um exemplo que eu dou muitas vezes quando falam das viagens que nós oferecemos aos nossos colaboradores, porque eu digo que se calhar há 66 anos era muito mais difícil passar os fins de semana, os sábados, em ofira ou em esposento, com todos os colaboradores, colocando-os numa camioneta até lá. O que se podia fazer naquela altura seria isso, e vocês faziam. Com as limitações que existiam, e nós, o meu avô já o fazia. Em 2002 então entrou para o grupo, e em 2011 assumiu o papel de CEO. Sim, em 2011, em plena crise, num momento muito difícil para a empresa original, e a empresa que deu o nome ao grupo, a empresa fundada pelo meu avô, no meio, a gente sabe, da crise que aconteceu entre 2011 e 2014, e Portugal sofreu muitos efeitos dessa crise, o setor da construção civil sofreu muitos efeitos dessa crise, e a nossa empresa tinha como únicos clientes empresas do setor da construção. E, portanto, foi um momento muito difícil, mas também foi um momento que me deu a experiência, onde cometi erros, onde tive que apelar ao mais íntimo sentimento de resiliência, de força, para que conseguíssemos sair em 2014 dessa crise, e enquanto grupo tivéssemos saído mais fortes. A empresa em si foi mais afetada por essa crise, como eu disse, foi a empresa que meu avô fundou, mas ainda hoje existe, ainda hoje está a trabalhar, sem ter passado por nenhum processo de insolvência, ou plano de recuperação, apesar de ter ficado sem 95% dos seus clientes, e esses sim entraram em processos de insolvência ou recuperação, e deixaram muito dinheiro por pagar à empresa. Portanto, foram momentos muito duros a nível familiar, a nível de pessoas dentro da empresa, havia pessoas com mais de 30, 40 anos de casa, onde foi necessário chegar a acordos para... Nós tínhamos que reduzir a nossa carga de pessoas na altura, porque senão a empresa não era viável, mas fizemos-o todos de acordo, eu liderei todos esses processos, sem ter que chamar advogados, tudo conversas de pessoas que percebiam que estava ali o momento onde tínhamos que reconhecer tudo aquilo que tinha sido feito pelas pessoas, e isso foi reconhecido pelas pessoas na altura, e, portanto, foi um momento difícil, mas que deu a experiência que hoje foi importante para como hoje eu olho também para as empresas e para as pessoas dentro das organizações. Além das viagens, então, que falou agora, para dizia que oferece aos seus trabalhadores, criou em 2017 o Departamento da Felicidade, tão falado e tão questionado. O que é que é isso? Que departamento é esse? E o que é que pretendem fazer com esse departamento? É, acima de tudo, uma consequência desta cultura organizacional que eu falava há pouco. Essa cultura organizacional é assente no bem-estar dos trabalhadores, no equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, em proporcionar boas condições de trabalho e que tem como objetivo final a felicidade das pessoas. E, portanto, o Departamento da Felicidade existe por isso, foi constituído porque eu, numa viagem, percebi que já existia um Ministério da Felicidade em Abu Dhabi, portanto, porque não também as empresas terem um Departamento da Felicidade que se ocupasse disto que eu falei atrás. E foi, na altura, foi inovador, como eu também digo muitas vezes, ou quem nos chamasse lamechas e loucos, porque isto não era um termo profissional para uma empresa, as pessoas estavam habituadas só aos Departamentos de Operações, financeiro, logístico, comercial, técnico. Faltava o lado mais humano. Faltava o lado mais humano, mas nós precisamos de humanizar cada vez mais, não só as empresas, mas também a sociedade. E, portanto, esse foi o objetivo principal, foi as pessoas dentro da empresa perceberem que existia um Departamento que só se preocupava com isso, só se preocupava com isso, e mais do que se no início ele estava muito vocacionado para o programa de benefícios que nós temos à disposição das pessoas, onde a viagem era uma delas, onde é o serviço de refeições, o serviço de engumadoria, a oferta do dia de aniversário, o seguro de saúde, um conjunto de benefícios que nós temos à disposição das pessoas. Nós, há pouco e pouco, fomos evoluindo este conceito e hoje o Departamento da Felicidade está muito mais vocacionado para ouvir, para perceber que impacto é que esta situação, por exemplo, que estamos a viver atualmente, ou como foi o caso da pandemia, está a ter na vida das pessoas e como é que a empresa pode estar atenta e ajudar a minimizar esses impactos na vida das pessoas, perceber as expectativas das pessoas, perceber planos de carreira, onde é que as pessoas se vêem daqui a 5, 10 anos dentro da organização, e depois tentarmos orientar as nossas decisões mediante essas expectativas. É muito mais focado hoje na individualidade, é um trabalho árduo, porque a forma como faz feliz a mim é diferente da forma como a Inês é feliz, por isso, dentro de uma organização onde nós temos cerca de 100 pessoas em Portugal, isto é um trabalho difícil, que é gerido pela Margarida, que é a nossa responsável do Departamento da Felicidade, mas que tem depois o apoio de um conjunto de pessoas dentro da estrutura, para que nós percebamos, acima de tudo, o que é que motiva cada uma das nossas pessoas a dar cada dia o melhor de si, mesmo nós tendo a consciência que o melhor de hoje pode não ser o mesmo de amanhã, porque todos nós temos dias melhores, dias piores, mas o importante é que chegamos ao final do dia com a consciência que vemos o nosso melhor. Além deste seu papel, é também presidente da Associação Empresarial do Minho. Como é que surgiu este papel? A Associação nasceu, e foi fundada por si, nasceu em 2021, penso eu. 2022, pelas suas palavras, foi o ano da afirmação da Associação. Que atividades é que são desenvolvidas aí? Primeiro, só uma pequena ocasião. Eu também participei nos fundadores, mas houve um conjunto de pessoas que à minha volta, e senão não teria sido possível ela ser fundada, quer pelos fundadores, que somos seis, na altura em que houve a ideia da Associação Empresarial do Minho, mas acima de tudo, por aquelas 75 empresas que antes da Assembleia Geral Constituinte aderiram à Associação, foi fundamental à adição destas empresas e dos empresários. Só assim é que nós conseguimos ter a força que hoje temos demonstrado na defesa da iniciativa empresarial. Como eu referi há pouco, eu fui presidente da Associação Académica, eu já fui presidente da Associação Portuguesa de Segurança, uma associação que está assediada em Lisboa. Portanto, o associativismo faz parte da minha vida. E, portanto, essa se calhar é a causa. É eu valorizar muito o associativismo, é eu valorizar muito que juntos somos mais fortes do que cada um por si, que acho que é um problema que o nosso país tem, é que nós estamos habituados a pensar pequeno, pensar em micro, e nós devemos cada vez pensar mais macro, outra dimensão, agregar-nos, juntar-nos, cooperar-nos mais, porque só assim é que nós vamos fazer com que o nosso país evolua. E o objetivo da Eminho é mesmo esse. Nascemos de uma forma completamente autónoma e espontânea, um conjunto de empresários que, depois de falarmos com toda a sociedade, empresas, autarquias, universidades, institutos politécnicos, centros de investigação, escolas profissionais durante três anos, a perceber se fazia sentido criar este movimento associativo, toda a gente foi unânima a dizer que sim, e é assim que 28 de maio de 2021 nasce a Eminho, que tem como objetivo acima tudo juntar e unir pessoas, fazer pontos, fazer com que empresas que até aqui se viam como concorrentes consigam cooperar para internacionalmente irem a projetos onde cada uma por si seria mais difícil. aproximar as empresas locais, as empresas da nossa região, aos órgãos de decisão central, sejam governos ou sejam instituições como o IAPMEI, o AICEP, o Banco de Fomento, todas aquelas instituições que têm um papel importante na nossa economia. e, acima de tudo, fazer com que a nossa região seja respeitada e, quando se está a falar da distribuição de fundos a nível central, que o Minho, de facto, seja respeitado e que valha tanto quando é necessário atribuir fundos como é o seu contributo para a economia. Nós somos das regiões que mais contribuem para o PIB, para a balança comercial, para as exportações, para a criação de emprego, para a criação de riqueza, mas, infelizmente, ficamos de fora muitas vezes quando o Governo Central decide atribuir fundos e, portanto, o nosso papel é inverter e fazer com que nós tenhamos direito na mesma medida de contribuirmos para a riqueza do país. E temos aqui um percurso profissional fantástico e longo, mas agora vamos falar de si. Vamos conhecer o Ricardo, o pai, o amigo, o filho. É casado com a Catarina e tem com ela dois filhos, o Bernardo e a Carolina. Quem é o Ricardo enquanto pai e enquanto homem de família? É o mesmo Ricardo enquanto profissional, é o mesmo Ricardo enquanto amigo. Eu acredito que não pode haver duas ou três ou quatro pessoas diferentes, a pessoa é sempre a mesma. Agora, tem várias dimensões e, neste caso, a minha dimensão pessoal faz com que, nos valores, naquilo que eu dou importância, são exatamente os mesmos do que eu dou enquanto Ricardo profissional. A família é o meu pilar, sem dúvida. Se eu hoje conseguir alcançar muitos dos objetivos a que me propus no passado, devo à família, devo ao suporte familiar que tenho, passando pela Catarina, pela minha esposa, pelos meus pais, pela minha madrasta, que é uma pessoa muito importante também na minha vida. E, portanto, foi este núcleo familiar que, de facto, me deu toda a segurança para eu poder arriscar, inovar, errar, voltar a tentar, voltar a errar, conseguir alcançar, sem dúvida que o núcleo familiar foi de uma importância decisiva para mim. Sei que tem como grande inspiração o seu pai e também o seu avô, a nível profissional, mas lá está, a nível pessoal. O que é que acha que gordou mais deles? O que é que hoje vê em si como pai, que vê se calhar no seu pai e via no seu avô? Os valores, acima de tudo. Foi aquilo que me foi transmitido geração em geração e que hoje são muito importantes para mim. O compromisso, o honrar os compromissos, aqueles valores que eu referi há pouco, a tolerância, a segurança, o respeito, a solidariedade, o impacto que nós temos que ter junto dos que nos são mais próximos, mas também na comunidade. E nós temos isso também na nossa área social, na responsabilidade social do grupo, que também já vem desde sempre. E se há 60 anos nós colaborávamos mais com a paróquia de São Vítor, porque era a comunidade que estava ali mais próxima de onde o meu avô tinha fundado a empresa, nós hoje procuramos alargar isso aos espaços onde estamos, à geografia onde estamos instalados, em Braga, em Gaia, em Albregaria, em Lisboa, no Funchal, ou mesmo noutros países, mas a cultura é a mesma, que é o impacto na sociedade, é o giving back, é o devolver à sociedade muito daquilo que a sociedade nos ajudou a conquistar enquanto empresa. Porque nós só existimos porque existe uma sociedade, uma comunidade, e portanto nós não podemos ser indiferentes aos problemas que essa sociedade vive, e que nós, enquanto empresa, podemos ajudar a minimizar esses mesmos problemas. E portanto são esses valores o que eu mais admiro, que me foram passados, e que eu tenho que agradecer por me terem sido passados de uma forma tão firme, de uma forma tão clara, quer pelo meu avô, quer pelo meu pai. E aos seus filhos, quem são os seus filhos e o que é que lhes tenta transmitir que lhe foi transmitido a si? Exatamente os mesmos valores. Eu neste momento tenho dois filhos de sangue e tenho mais dois filhos de coração. E tento lhes transmitir os valores, tento lhes transmitir que acima de tudo o importante é sermos boas pessoas, melhores que excelentes profissionais, acima de tudo o importante é sermos boas pessoas. As competências depois vão-se adquirindo. Tenho filhos completamente diferentes, a Carolina durante muitos anos andou no balé, e o balé era a sua paixão, e nós vivemos muito à volta do balé. Hoje em dia quer ser, como o pai queria ser, médica, quer ser neurocirurgião. O Bernardo é uma pessoa completamente diferente, hoje já diz que quer ser gestor, portanto já pode estar ali alguém que possa vir a trabalhar no grupo, mas essa não é uma opção minha. Não tenho nenhuma opção que a próxima geração, obrigatoriamente, tenha que estar na empresa ou estar a liderar os destinos da empresa. A minha grande preocupação é que quem vier a liderar o futuro da empresa tenha os mesmos valores que me foram passados a mim, portanto a minha obrigação é continuar a passar estes valores. E há uma coisa que é muito importante eu dizer, se hoje o grupo tem a dimensão que tem, e felizmente tem algum sucesso, isso não se deve a mim, deve-se à equipa que todos os dias trabalha, e que também eles, e principalmente aquela equipa diretiva, que percebeu bem os valores que nos norteiam, e portanto eles também estão capazes de algum dia vir a tomar conta de alguma das empresas, ou mesmo do grupo, porque têm o que é essencial, que é perceber o que é que norteiam os valores, e depois é uma questão de competências de gestão, de perceber as pessoas, porque um líder, acima de tudo, tem que perceber as pessoas que têm à sua volta, para tirar o melhor de cada uma delas, porque se nós tivermos pessoas felizes, depois os nossos clientes vão estar felizes, os nossos fornecedores vão estar felizes, todo o ecossistema que rodeia a empresa vai funcionar de uma forma muito melhor. Como falou, tem dois filhos seus de sangue, tem dois do coração, deduz-se que sempre tenha sido assim, mas a partir de dezembro, dia 17, a responsabilidade aumentou, recebeu provavelmente uma das piores notícias que recebeu até hoje. Foi a pior mesmo, nunca tinha sido uma notícia tão má, um momento tão difícil. Como é que geriu isso, ou como é que tem conseguido gerir até hoje? É um processo, é um processo que envolve muitas componentes, envolve a componente pessoal, de eu mesmo, da família que me rodeia, das empresas, eu perdi uma pessoa que tinha várias dimensões para mim, portanto, era meu irmão, durante muitos anos, como os meus pais se abrissiaram, acabei por ser o pai ali mais próximo, apesar do meu pai ter estado sempre presente, mas nós vivíamos com a minha mãe, era o meu melhor amigo e era o meu sócio, por isso há aqui várias componentes que se perderam e que é preciso gerir. Acima de tudo é tentar honrar tudo aquilo que ele foi, tudo aquilo que ele fez, e dar sequência dentro da medida do possível, sem ele estar cá. No caso dos meus sobrinhos, e que agora são meus filhos, é isso, é ver neles a presença do meu irmão, fazer com que eles sejam felizes, exatamente o mesmo que eu quis para os meus filhos de sangue, orientá-los, transmitir-lhes valores, proporcionar-lhes tudo o que for necessário para que eles alcancem essa felicidade. E o resto é um processo que ainda é muito recente. Mas tem que cantar de si também. Sim, também, e vão tendo pouco a pouco os meus momentos, mas como disse, é um turbilhão de emoções que é preciso gerir. Passaram quatro meses, fez ontem quatro meses, portanto, ainda há um percurso aqui pela frente que não vai terminar, mas falando com pessoas que já passaram por situações semelhantes, apesar de cada situação, não há uma situação igual à outra. E não se trata, não há uma cura, mas eu acredito que esta dor que existe hoje vai se transformar numa saudade mais positiva, onde nós vamos recordar só os bons momentos sem sentir esta agonia, esta dor que ainda existe neste momento. E, portanto, é um processo que está a ser trabalhado, como disse, com estas várias dimensões, mas que aqui, neste caso, tinha muitas dimensões e foi um impacto em muitas dimensões da minha vida. A vida traz estas coisas? Nós, às vezes, vemos, ainda agora... Nós agora começamos a olhar para estas situações de uma forma diferente. Antigamente, com estes dados das épocas festivas, acho que nós tínhamos, Natal, Páscoa, nós olhávamos para aqueles acidentes que existem na estrada, e eram mais um número. Agora começamos a olhar para esta Páscoa, acho que foram 14 mortos nas estradas naquele período, foi um dos piores anos que eu, e agora olho para aquilo de uma forma diferente. Foram 14 famílias que ficaram destroçadas, e, portanto, começamos a ver o mundo também de outra forma. Mais humano. Ainda mais humano, ainda mais humano. A perceber que tudo é importante, que nós devemos também valorizar o que temos, que devemos aproveitar enquanto cá estamos, viver cada momento com a maior intensidade possível, de uma forma equilibrada, porque eu acho que o equilíbrio é fundamental em todas as componentes da nossa vida, mas sim, a valorizar acima tudo o que temos. que acho que é um problema que também nós todos vemos, que é darmos muito mais valor quando perdemos do que enquanto o temos. Queremos sempre mais e não valorizamos aquilo que vamos conquistando ao longo da vida. E, portanto, também estou a sentir isso. Quem é o Ricardo hoje? Que sonhos é que tem? Que medos tem? Anseios? Quem é? Olha, esta situação já me fez ter menos medos, porque, como eu costumo dizer nos últimos meses, pior do que isto dificilmente vai acontecer. É verdade que no meio de tudo isto negativo há algo muito positivo. O nosso núcleo familiar é muito forte, o suporte que nós temos à nossa volta, os amigos, as pessoas próximas, ajudam a minimizar toda esta dor. Mas isto só para lhe responder que hoje em dia medos já não são muito. Depois de um choque destes, há poucos medos que nós ainda tínhamos, de coisas más que aconteçam, até porque estamos vacinados, se assim se pode dizer. Sonhos? Eu, na minha vida, sempre criei metas muito curtas e não... Porque, acho que... E incentivo isso também na empresa. Nós temos patamares de objetivos que vamos alcançando para nos irmos automotivando. E o impacto é, se calhar, a palavra que mais me define ao dia de hoje, que é o impacto que eu consigo causar na minha vida e na vida dos que são mais próximos, da minha família mais próxima, das pessoas que trabalham comigo na empresa e da comunidade onde estamos inseridos. E, portanto, enquanto eu conseguir ir causando esse impacto positivo, eu vou-me realizando pessoal e profissionalmente. E, portanto, esse continua a ser o meu sonho e deixar um legado que seja melhor do que aquele que recebi. Que é uma missão muito difícil, porque eu, de fato, recebi um legado fortíssimo, deixado pelo meu avô e pelo meu pai. E, portanto, eu tenho a missão e o objetivo de deixar um legado ainda melhor a quem me vier a suceder, quer a nível familiar, quer a nível profissional. E, portanto, acima de tudo, esses são os meus sonhos. Obrigada. Obrigado.